Ah, um lençol de elástico, gente, é o terror de muita dona de casa, é o terror de muita gente, porque na hora que a gente vai dobrar isso aqui, vai virando um bololô só, ocupa muito espaço no guarda-roupa, uma bagunça, né? Depois eu vou te ensinar hoje um truque, uma dica super fácil para você dobrar o lençol de elástico usando o próprio varal. Então na hora de recolher a roupa você já dobra. Quer ver só? Vamos colocar ele aqui. Ó, uma dica é na hora de estender o varal, a gente já deixar ele no ponto fácil para recolher. Então a gente já deixa ele secar de um jeito que a estrutura fique certa já, para a gente depois recolher e dobrar. Então o certo é a gente buscar fazer esse quadrado aqui, ó. A gente dobra deixando o elástico certinho de um lado, o elástico certinho do outro lado, da frente e também aqui nas costas. Agora tá certinho. A gente vê as alturas aqui para ficarem do mesmo tamanho, para quando secar ele já secar no quadrado que a gente precisa para depois dobrar. Para não ter que passar a roupa, outra dica é a gente usar aquela nossa misturinha de amaciante concentrada, que eu tô usando o hipoalergênico, o pura ternura, porque eu gosto de usar ele nessas roupas, quando vai direto na roupa assim, não vai na máquina. Então a nossa misturinha, e a gente dá aquela borrifada, quando ele já estiver quase seco. E aí você pode deixar ele terminar de secar com esse amaciante. E a gente vem alisando todo o lençol aqui. Não vai precisar de ferro, não vai precisar de nada. Essa dica vale também para toalhas, essa dica também vale para as outras roupas. Agora é a hora de dobrar o lençol, que já tá macio, cheiroso. Eu vou pegar essa pontinha que a gente já fez aqui, acompanhando o bolso do próprio lençol, e vou levar até o meio do lençol. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Deixo um espacinho pequenininho aqui no meio, que é onde a gente vai dobrar agora o meio. Então aqui, eu vou trazer essa ponta de cá, para unir com a ponta lá no final. Agora é só tirar metade do caminho e já foi feito. Dá aquela ajeitada no tamanho lá no final. E tá pronto. Aí depende do tamanho que você usa a dobra no seu guarda-roupa. Aqui em casa, eu guardo ele assim, nesse formato maior. Se você em casa usar um formato menor, você ainda pode fazer uma última dobra e deixar ele menorzinho. Mas aqui a gente faz assim. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. E já tá prontinho para levar para o guarda-roupa. Tchau.